Fala galera, beleza? Professor Fredson trazendo a questão 173 do Enem Prova Amarela 2019, beleza? A nossa questão diz o seguinte, pessoal, uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente, certo? Que recebe mil reais, tá bom? Então aqui, ó, eu já posso aqui, ó, marcar esse valor aqui, que é o valor que o gerente recebe por semana. Aqui é o gerente, beleza? Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha dois dias, olha só, por semana, recebendo 80 reais por dia de trabalho. Então eu posso já deduzir aqui, né, pessoal, olha só, que um funcionário trabalha dois dias, recebendo por dia trabalhado 80 reais, tá? E esse implica dizer que na semana ele recebe 160 reais, beleza? Por semana. E o que que a nossa questão diz mais? Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, então X é o número de funcionários, tá? Da empresa, a quantia Y em reais em que esta semana, em que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por... Então preste atenção, ó, Y é o que? É a despesa semanal. Aí eu já tenho bem aqui, ó, que eu marquei o valor do gerente, que é de quanto? Que é de mil reais, que ele recebe por semana, tá? É mais, ok, 160 vezes o número de funcionários, tá, pessoal? Que é X. Agora veja só, X é a quantidade de funcionários, porém, quer dizer que o gerente está aqui nesse meio, só que ele já foi destacado o salário do gerente, que é de mil reais. Então eu posso dizer o seguinte, que o número de funcionários é o número X, certo? Menos o gerente, né, porque ele já foi, ele é um funcionário, mas ele já foi citado aqui, ó, que é o valor de mil reais, tá? Então o valor gasto semanal vai ser o que? Eu vou aplicar aqui uma propriedade distributiva, tá? Vou repetir esses mil aqui, tá? E vou multiplicar o que está ali dentro do parênteses, então vai ficar 160 vezes X, vai dar o quê? 160X menos 160 vezes 1, 160, beleza? Aí o que vai ficar? O Y, né, é igual, vou repetir aqui o X na frente, né, o 160, certo? X, aí aqui você vai somar o mil, tá? Vai ser mil menos 160, tá? Fazendo aqui essa operação, pessoal, você vai obter o quê? 840, então a fórmula aqui, né, que dá o gasto semanal dessa empresa é o quê? 160X mais, então mil menos 160, 840, tá? Correspondendo aqui, ó, o gabarito da letra D de dado, tranquilo? Se você não tivesse feito a subtração aqui, pessoal, você encontraria como resposta a letra E, tá? Você esbarra aqui nessa pegadinha, se você simplesmente tivesse colocado o X aqui como o número total de funcionários, beleza, pessoal? Então, espero que tenha te ajudado, se te ajudei de alguma forma, deixa aí o like aqui para o professor e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.